Música Que delícia poder fazer essa rota gastronômica numa noite encantadora aqui em Puerto Vallarta Agora nós vamos conhecer o Café des Artistes que está sendo comandado pelo Terribluet Que é o chefe francês, aliás francês não né, mexicano, adoro um médico como ninguém Prazer em se conectar, monsieur Enchante, um prazer em conhecê-los e muito bem-vindos aqui a Puerto Vallarta e ao Café des Artistes Estou muito feliz em poder bater um papo com você e assim encontrar com um francês tão simpático Para mostrar um pouco da gastronomia, da alta gastronomia francesa que existe aqui em Puerto Vallarta Aqui nesse restaurante nós vamos encontrar tudo de melhor da gastronomia francesa? Sim, aqui nesse restaurante que nasceu há quase 25 anos Ela começou com a gastronomia francesa e foi evolucionando com muitos ingredientes de México E agora nosso menú, como 70% está muito enfocado a ingredientes mexicanos Então, fazemos cocina francesa com ingredientes mexicanos, com produtos mexicanos E, muito importante, com sabores muito interessantes mexicanos Como é que as pessoas avaliam todos esses pratos que são servidos aqui, onde você tem aí toda a inspiração Aliás, os pratos são inspirados na gastronomia francesa, mas que recebem então esses ingredientes mexicanos Sim, a mim, México é um país que amo muito, que adoro e que de México vem toda a inspiração Por isso esse restaurante se foi criando O restaurante em si são espaços diferentes, ambientes diferentes Com um toque muito europeu, mas muito mexicano também E a mesma cocina está inspirada em México É impressionante como a valorização da comida mexicana Tanto é verdade que é reconhecida como patrimônio histórico da humanidade Essa riqueza é verdadeira mesmo? Sim, México tem uma riqueza, uma gastronomia extraordinária Por a cultura que tem Como há poucos países no mundo que tem uma cultura tão rica e tão milenária como a de México E sua gastronomia vem desde milhares de anos atrás E a parte por a diversificação que há no país Há zonas diferentes, há sabores diferentes Há tipos de cocina diferentes no sul, no norte, no oeste, no oeste Muito parecido com o Brasil, né? Sim, eu penso que sim O Brasil também tem uma diversidade gastronômica muito grande Sim, então aqui é como... Todavia há muito, muito para descobrir em México E o que você preparou para nós hoje aqui? Bom, para vocês esta noite preparei um pulpo Olha que maravilha, que coisa linda Um pulpo que vem daqui do mar É um pulpo que está cocido, luego adobado Com diferentes tipos de chiles e especias mexicano Depois está acabado a la plancha e está servido sobre um gratin de chaiotes Olha as imagens, eu experimentando esse prato maravilhoso Algo fora do comum Em Puerto Vallarta E vamos continuar com a nossa rota gastronômica Vamos para outro restaurante agora mostrar o postre A deliciosa sobremesa Vamos com um amigo meu que trabalhou aqui 15 ou 16 anos Teve um grande professor então Oi, Tchau, Tchau Achei, tchau, tchau Obrigado, tchau, tchau Tchau, tchau E aí E aí E aí